E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar sobre um jogo que muita gente já ouviu falar, mas tem uma fama de que é muito complicado, vou tentar quebrar essa fama de complicação dele. A gente vai falar hoje sobre o GURPS, GURPS 4ª edição, está aqui conosco, a gente fez o vídeo de um unboxing, recentemente, desse daqui, campanhas, está aqui nos cards, olha isso aqui do outro lado, aqui nos cards vai estar o vídeo do unboxing lá dele, certo? Tem umas imagens, tem alguma coisinha que a gente vai falar, mas antes de qualquer coisa, clica no joinha para nos dar aquela força, se você não assina ainda o canal, assina o canal, a gente está pertinho dos mil inscritos, então nos dê essa força também para a gente chegar logo aos mil inscritos, e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui do lado, beleza? Muito bem, o GURPS tem uma fama por aí de que é muito complicado, que é um jogo muito complexo, muito difícil, cheio de nhen nhen, com regra demais, com regra para cavar buraco, essas coisas assim, mas não é bem por aí, certo? O GURPS na realidade é um jogo extremamente fácil de se jogar, a única coisa, o único porém que eu tenho quanto ao GURPS é a construção de personagem, ela exige um pouquinho de cálculo, porque ela é através de compra de pontos, você monta sua ficha através de compra, não é um negócio tão complexo assim, mas você vai precisar fazer umas continhas. Normalmente os personagens de GURPS tem 100 pontos, 50, 100 pontos de personagem iniciante, dependendo do tipo de aventura que você quer jogar, o GURPS vai mechar para você. Então, o personagem normalmente tem 100 pontos para usar, e esses 100 pontos você vai alocar na sua ficha, entre as habilidades, os atributos do seu personagem, e as perícias. Então, você vai fazer essa alocação, essa é a parte mais complicada de GURPS, o restante, eu vou resumir o que é, o que são as regras do GURPS. Ó, a regra do GURPS é isso aqui ó, isso aqui é um suplemento de uma edição antiga, em português, está dentadas em bandeiras, e eu vou mostrar para vocês, basicamente, o que é, a regra do GURPS. Isso aqui ó. As regras do GURPS, certo? Resumo numa página, a regra básica para você jogar. Qual RPG que tem isso? Qual RPG que é assim? Certo? A partir daí, deriva as coisas. Basicamente, como é que funciona o GURPS? Você usa um 3D6, 3D6 faz. Você, é... Qualquer teste que você vai fazer, você vai pegar o valor da característica que você vai testar, por exemplo, a sua força, o ST, né, que vem do inglês, o STRANG, força em inglês, usa a abreviação ST. Então, você vai fazer um teste de ST, um teste de força. Digamos que você tenha, o seu personagem tenha a força de 10. Então, você vai rolar os 3D6, o resultado vai ser, tem que ser de 10 para baixo, para você ter sucesso. Simples assim. Todos os testes, basicamente, são dessa maneira. Você testa a sua habilidade, e você tem que tirar o resultado igual ou menor a sua habilidade. Simples assim, certo? O dano, normalmente, por exemplo, quando há um dano, você rola o dado equivalente do dano, adiciona o que... O valor dado, o equipamento, a arma e tudo mais. Também simples. Isso. O resultado, você tira da armadura, da proteção, né, O que passar é dano. Tira do... Da... Dos pontos de vida, da vitalidade do personagem. É isso. A regra do GURPS é essa. Não tem muito o que... Que... Que falar. Embora que o GURPS, ele é um jogo, é um RPG genérico. O que é que isso significa? Significa que você pode rodar qualquer tipo de campanha nele. Utilizando suplementos que... Que... São compatíveis com o jogo. Por exemplo, eu tenho dois aqui. Basicamente, esse aqui eu mostrei antes. Entradas e Bandeiras. E esse aqui, Descobrimento do Brasil. Estou atrás de mais suplementos. Para, por exemplo, jogar Cyberpunk. Jogar Viagem do Tempo. Império Romano. Conan. A Véria Oeste. Vampira Máscara. E vários outros jogos que são possíveis de serem jogados no GURPS. Como Fantasia Medieval. Futurista. Cyberpunk. Viagem Espaciais. Faroeste. Pré-História. Vários tipos e estilos de jogos. E vários tipos e estilos de cenários. Você pode jogar utilizando o GURPS. Basicamente, as regras vão ser as mesmas. Só que o que vai mudar é a ambientação e questões de equipamento. Ou alguma regra especial que pode ser introduzida. Certo? É... Também. Questão de combate. Às vezes o pessoal fala. Poxa, combate no GURPS é meio complicado. Tututu. Blá, blá, blá. Não. A diferença é a seguinte. Você não usa os... Aqueles marcadores. Os... 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 Campos de batalha. Quadriculados. No GURPS, você usa eles... Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Mas vocês usam aqui, ó. Hexagonais. Vou botar lá. Depois vai... Para você ver. O que é que a vantagem do hexágono dá? Ele não tem quina. Né? Então... O... O... O deslocamento em diagonal. É um deslocamento simples. Mais fácil de você... Contabilizar a distância. Mas... Bem mais tranquilo. E... Um ponto. O GURPS, ele... Tem o grau de complexidade que você quer dar ao jogo. No caso, aqui, ó. O... A quarta edição. Que é a edição que foi lançada mais recentemente aqui no Brasil. Já faz um tempo. Ela foi lançada aqui no Brasil em... 2000... Em 2010. Ela foi lançada aqui no Brasil em 2010. Já faz... Nove anos, já. Fazer dez anos. Mas... Basicamente é o seguinte. Esse módulo básico... O módulo básico do GURPS... É dividido em dois livros. Esse aqui que é o Personagens. E... E este aqui que é o Campanhas. Qual a diferença? O Personagens, basicamente, vem com regras para criação de personagens. Toda a parte de perícias. De... Explicando as regras básicas do sistema. Equipamentos, equipamentos, vantagens, desvantagens. Tudo relacionado ao sistema de jogo. E... E... Basicamente, as regras de jogo mais básicas. Regras de combate mais básicas. No Campanhas, aí já é uma parte que traz as interações com o Mestre. Como criar, montar, usar os cenários, fazer a sua campanha, conduzir o jogo, dicas, né? E... Regras avançadas. Ou seja... Basicamente no GURPS... O módulo básico dividido em dois... Nas edições anteriores era um livro e um só. Mas que... Não tinha tanto conteúdo quanto traz aqui. Nesses dois. Era menos conteúdo. Um nível maior, mas com menos conteúdo. Esses campanhas aqui... Necessariamente você não precisa dele para jogar. E aqui só traz as regras mais avançadas de jogo. E dicas. Né? Como conduzir sua campanha. Como montar. Usar suplementos. Interação de regras. E tudo mais. É... E aqui tem a regra da pá. Cavar o buraco. Certo? É... Mas que é completamente dispensável. Certo? É... As regras avançadas aqui são dispensáveis. Você não precisa delas. Basta você usar as regras que tem aqui. As regras mais simples. É... Então. O... O jogo em si. É... Ele já faz um tempinho que foi lançado. Certo? Como eu falei em 2010. Mas... Essa quarta edição. Que é mais bonita e tudo. Vai passar aí uns videozinhos e imagens dela. Mas... Aqui no Brasil. O GURPS foi o primeiro RPG assim grande. A ser publicado. Durante muito tempo. Ele foi o principal jogo. Jogado aqui no Brasil. Certo? E... Lançado pela DVI. É... Brasil. DVI Livraria. E o que acontece? O GURPS. Ele... Foi... Teve muitos suplementos lançados. Ao longo dos anos. Aqui no país. Da segunda edição. Foi a primeira edição nacional. A terceira edição. A quarta edição. A quarta edição. Bem menos. Mas... O legal. É que esses suplementos. São compatíveis. Com a quarta edição. Do GURPS. Então. Se você tem. Por exemplo. Como eu tenho aqui. O Entradas e Bandeiras. E o Descobrimento Brasil. Eu posso usá-lo. Junto com. O GURPS. Quarta edição. Suplementos na terceira. Posso usar na quarta. E vários outros suplementos muito bacanas. Que foram lançados. Infelizmente. Eu não tenho aqui. É. Podem ser utilizados. Como. Por exemplo. Aqui ó. Isso aqui que foi lançado também. É. Na época da segunda edição. O Heróis de Papel. Eu tenho os terrenos. E tenho os Heróis de Papel. Os. Os heróizinhos mesmo né. Estão. Na caixinha ali. Guardados. E. Dá para usar. Dá para usar numa boa. Você vai precisar adaptar uma coisinha aqui. Outra com lá. Mas. No geral. Você usa numa boa. Uma boa mesmo. Assim. Não tem complicação. Ou seja. Você tem uma biblioteca. De jogo. Extremamente grande. Fora que tem muita coisa. Que foi lançada nos Estados Unidos. Que não chegou ao Brasil. Da quarta edição. Principalmente. E das edições anteriores. Que você pode comprar. Online. Obviamente. Vai estar em inglês. Em dólar. Não. Não é mais para você comprar. E. Os suplementos. Que saíram em português. Você compra aqui no Brasil. Também. Tranquilamente. O chato dele. É que. Como já faz um tempo. Que foi lançado. E. A devir. Livraria. Não. Não. Dá mais suporte. Não tem mais tiragem dele. É. Um pouquinho difícil. De você achar. Em loja. É. Esse meu. Aqui. Eu recebi. Na época. Para resenhar. Fazer a resenha. E. Esse outro aqui. Como vocês viram. No vídeo. Lá. Que estava no card. Ele. Comprei. Pelo. Estante virtual. Com preço. Muito bom. Certo. Os suplementos. Você pode. Tanto o básico. Como esse aqui. Os modos básicos. Você pode. Encontrar. Tanto no estante virtual. Como no. O. Os grupos. Do Facebook. Mercado Livre. O LX. Como. A gente. Nesse vídeo aqui. Que está no card. É. Que ensina. Como você comprar. Jogos. Mais antigos. Pela internet. É um preço bacana. Certo. Então. O GURPS. É um jogo simples. É um jogo acessível. Ele. Talvez. Não seja tão simples. Por exemplo. Quanto um. Com certeza. Não é. Tão simples. Contra. Um Savage Worlds. Ou um. 3DiT. E não tem a vantagem. Do suporte atual. Que eles tem. Aqui no. Brasil. Mas. Eu. Na minha opinião. É um jogo. Muito mais. Completo. É. Com regras. Muito mais. É. Amarradinhas. Mas. De certa maneira. Até simples. De você entender. A. A pior parte do jogo. É você criar personagem. O restante. É. Muito simples. De você jogar. Não tem. Dor de cabeça. Não tem complicação. E. É um jogo. Que. Eu gosto muito. Eu recomendo. Bastante. Se você quiser. Um sistema genérico. Eu. Dos dois. Que. Eu já joguei. Que eu tenho. É. Tal. Savage Ords. E o GURPS. Mas. Para certas coisas. Que. Combate. Mais. Tático. Uma. Temática. Sci-fi. Cyberpunk. Eu. Eu. Fico com GURPS. Até mesmo. Fantasia. É. Fantasia. Medieval. Dá para você jogar. Uma boa. Com GURPS. E você misturar. Os suplementos. Dele. Por exemplo. Você pegar. Um. 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 fazer um tremendo de um cenário assim é de fantasia da hora assim dá pra fazer uma boa é usando esse suplemento da mesma maneira que você pegar um ultra tech um cyberpunk um viagem espacial da você fazer um cenário espacial futurista muito bom muito bom também então é você pode usar isso tudo para criar um seu jogo muito mais rico que o gps pode oferecer beleza então esse é o vídeo de hoje pessoal espero que tenham gostado não se esqueçam de curtir o vídeo da seu joinha assim no canal se você não é assinante ainda clica no sininho também para receber notificações de vídeos futuros e nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui ao lado beleza compartilhe esse vídeo com seus colegas também você vê que o entender que o gps não é um bicho papão todo não beleza qualquer dúvida que vocês tenham discutir sobre regras ou qualquer coisa os comentários do vídeo a gente está lá está sempre respondendo e também pode nos mandar e-mail na descrição do vídeo está lá tá certo outros links para você adquirirem esses livros e outras coisas nossas redes sociais também e-mail tudo mais vão estar na descrição do vídeo beleza pessoal muito obrigado e até a próxima E aí